Há três anos atendendo em novo endereço, o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial do município, continua com atendimento e com uma demanda bastante alta. O número de atendimento de adultos continua sendo maior. A farmácia que antes funcionava junto, agora está unificada com a farmácia municipal, ao lado da prefeitura. Nós temos uma demanda muito grande e, infelizmente, a questão das doenças mentais só aumentaram nesse pós-pandemia. A gente diminuiu o fluxo em razão da criança e do adolescente. Eu imagino que seja em função das escolas estarem fechadas por um tempo, ficaram fechadas por um tempo, e as crianças acabaram ficando em casa, o adolescente acabou ficando em casa, mas isso está sendo retomado de uma forma mais tímida, mas já está sendo retomado. Então, talvez o número de crianças e adolescentes diminuiu, no nosso entendimento, nesse intuito. Os números em relação a adultos não modificaram, pelo contrário, só aumentou, e a gente vai lidando com isso. Nós ofertamos o atendimento psiquiátrico, psicológico, terapia ocupacional e o serviço social também. A medicação da saúde mental também é disponível. Não todas, mas algumas são disponíveis, sim, do município, mas a farmácia não funciona mais aqui. A farmácia centralizou e tudo está sendo fornecido pela farmácia do município, que é o DAF. Quando a pessoa deve procurar um profissional psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, quais os sentimentos, o que ela precisa saber para procurar o profissional? Ela está sentindo uma emoção, um sentimento que impeça que ela faça algo que é do cotidiano dela. Então, ela pode procurar um profissional. Agora, de uma maneira geral, falando de doença mental, a pessoa que é muito triste, choro sem um motivo aparente, isso de forma continuada. Isoladamente, todos nós podemos sentir alguma coisa, enfim. Mas de uma forma continuada, um medo excessivo, muita ansiedade, muito isolamento, são sintomas que a gente tem que ficar de olho. Aqui o CAPS atende todas as pessoas ou tem alguma regra? Nós atendemos por demanda espontânea, né? Porém, só as doenças mentais graves. Existe uma porta de entrada, que são as unidades básicas de saúde, os postos de saúde. Então, são encaminhados para nós os casos de doenças mentais graves. É importante que isso seja frisado. Às vezes, as pessoas procuram terapia aqui e tal, mas, infelizmente, nós temos uma demanda específica que a gente precisa atender, enfim. É importante também a gente falar, Adriana, que todas as pessoas deveriam estar procurando um psicólogo, fazer a terapia. Não há necessidade só de pessoas que tenham transtornos mais graves, né? Perfeito. A terapia é para qualquer pessoa que tem algum incômodo, que queira melhorar em alguma situação, alguma emoção, desenvolver alguma habilidade, né? Terapia é isso. Mas, especificamente, aqui no CAPS, né, são as doenças mentais graves. Mas, a terapia é um processo muito bacana, né, que as pessoas têm que conhecer, né, e desmistificar, né, porque faz muito bem. E aí